O novo capítulo da relação complicada entre a Bitfinex Exchange de Hong Kong e a Tether Limited, que emite os tokens USDT, fez o preço do Bitcoin cair mais de 5%. Quais são as lições que a gente pode tirar desse novo episódio? Bom, primeiro recado de sempre para aqueles que são novos aqui no canal de se inscrever, é ativar o sininho para receber as notificações sempre que o novo vídeo for publicado e nos seguir também no Twitter e no Instagram. O assunto desse vídeo, então, é sobre a relação umbilical entre a Exchange de Hong Kong Bitfinex e a Tether Limited, que emite os tokens USDT e que a empresa-mãe, ao que tudo indica, é dona das duas empresas, a iFinex. E isso já se sabe que o CEO da Bitfinex é o mesmo CEO ou é um diretor da Tether Limited também. E eu já fiz alguns vídeos sobre a Tether, eu acho que esse vai ser o terceiro ou o quarto. E a Tether e a Bitfinex são duas empresas que têm importância relevante no mercado de criptomoedas, no mercado das exchanges. A Tether Limited porque emite o token USDT, que é um dos principais pares de negociação entre várias, em várias exchanges, até porque algumas exchanges, aquelas que aceitam apenas entrada e saída com criptoativo, como é o caso da Binance, ela utiliza o dólar Tether para fazer o par nessa negociação dólar-bitcoin. É com o dólar Tether. E tanto é que a Binance, a gente pode ver essa lista aqui, é um dos principais credores da Tether Limited e tem cerca de quase 1 bilhão de tokens Tether. Então ela é realmente uma empresa importante. E o último capítulo, a novela agora, é de uma acusação do promotor-geral do estado de Nova York dizendo que a Bitfinex tinha perdido 850 milhões de dólares e ela tomou emprestado da Tether Limited, que é uma entidade afiliada porque está debaixo do mesmo guarda-chuva societário. E por que isso é um problema e o que isso ilustra primeiro? Daqueles pontos que eu falei no último vídeo sobre a mudança nos termos legais no site lá da Tether Limited, onde ela dizia que todos os tokens emitidos, que ela teria sempre 100% de lastro ou de reservas, mas que essas reservas poderiam ser compostas não apenas por dólares depositados e títulos do Tesouro Americano, por exemplo, mas também por empréstimos a terceiros, inclusive entidades afiliadas. Ora, o que isso significa na prática? Inclusive empréstimos a própria Bitfinex, que é uma entidade afiliada. E eu especulei naquele momento, porque a gente não tinha maiores informações, que esse tipo de linguagem legal abria espaço ou a possibilidade de que a Bitfinex pudesse comprar tokens a crédito. De que forma? Chegava lá para a Tether Limited e dizia Preciso de, sei lá, 100 milhões de Tethers, de dólar Tether, emite aí para mim que eu te pago daqui a alguns meses ou ano que vem, enfim, não tem problema. E a Tether Limited dizia, claro, está aqui os tokens, depois você me paga. Isso constitui reserva de acordo com os termos legais? Sim, mas não, é uma reserva líquida. Quando é que a Bitfinex vai pagar? Não se sabe. E agora, fruto dessa acusação, tem aqui o Injunction, está toda a papelada aqui do material emitido pelo New York, acho que foi o Attorney General de New York, então o promotor geral de Nova York. E aqui são 30 páginas, onde ela fala exatamente isso, que a Tether sim emprestou 850 milhões ou 900 milhões de dólares para a Bitfinex. E por que ela emprestou? E aí que vem um problema que a gente não sabia, é que a Bitfinex, e isso é sabido no mundo de criptoativos, que o relacionamento bancário, o acesso a contas bancárias por essa indústria, ainda é muito difícil, é uma relação em algumas jurisdições precaríssimas, no Brasil ainda é complicado. Isso fez com que a Bitfinex tivesse um relacionamento bancário um pouco tortuoso, porque ela tinha uma outra empresa, e essa empresa, chamada de CryptoLab, ou CryptoCapital, e essa empresa que tinha relacionamento bancário com outras contas, em outras jurisdições. E aí o que aconteceu no fim das contas é que a CryptoLab, que tinha fundos da Bitfinex, a CryptoCapital, perdão, que tinha fundos da Bitfinex, teve algumas contas congeladas num valor total de 850 milhões de dólares, e isso é revelado nesse documento pelo promotor geral do estado de Nova York, e foram contas em Portugal, na Polônia, e não lembro qual era em outro país. Enfim, teve as contas congeladas, e eram contas que no final do dia pertenciam a Bitfinex. Então a Bitfinex, que é uma exchange que precisa movimentar fundos, estava impossibilitada de movimentar esses fundos. Aí o que ela fez? Chamou a Tether Limited e disse, ô Tether, eu preciso aqui de 900 milhões de dólares. A Tether disse o quê? Claro, sem problema, tá aqui, depois você me paga. A partir desse momento, a Tether Limited estava com reservas, na minha visão, de uma qualidade duvidosa no sentido de conseguir honrar com todo o seu passivo os Tethers emitidos ao redor de 2 bilhões de dólares, e isso pode ser verificado a cada momento. Então isso significa que aquela minha suspeita de que a Bitfinex estaria comprando a crédito talvez não tenha se comprovado. Mas na verdade ainda piora, porque ela não tendo fundos, por conta de uma relação bancária precaríssima e teve seus fundos congelados, ela foi para a Tether e pediu um empréstimo que ela não tinha ainda como pagar porque os fundos estavam congelados. Então vejam como essa relação umbilical e, de certa forma, com pouquíssima transparência, leva a esse momento em que a Bitfinex pega dinheiro emprestado porque tem suas contas congeladas, seus recursos congelados. Então isso demonstra, primeiro, essa relação precaríssima do sistema bancário, da indústria de criptoativos, blockchain, com o sistema bancário. Segundo, que a Bitfinex, sim, ela aproveitou essa relação com uma empresa afiliada para conseguir se salvar e ser resgatada. Isso é um problema, na minha visão, porque, de novo, o Tether e a Bitfinex são empresas relevantes. Hoje, o Tether, segundo estimativas do Nick Carter, da Coinmetrics, o par dólar Tether-Bitcoin é 40% do mercado. Então isso, sem dúvida, que impacta o mercado, especialmente no curto prazo, como já acabou impactando logo quando foi vazada a notícia. E, por sinal, quem tiver interesse, eu acabo de participar, eu estou gravando esse vídeo aqui num domingo. Eu participei de um debate, foi em inglês, ao vivo, com o Nick Carter, da Coinmetrics, com o Matthew Mezinskis, meu companheiro lá no Crypto Voices, com o Max Hillebrand e também com o Eric Vosquil, que é um programador de desenvolvedor do código do Bitcoin. E esse foi o tema, dólar Tether, reserva fracionária com exchanges, etc. E aqui é um ponto que eu queria encerrar e que eu falei no debate, sem dúvida, para encerrar a questão do dólar Tether e a Bitfinex. É um problema, é algo que vai acabar sendo saneado cedo ou tarde, mas todas as minhas especulações passadas e preocupações acabaram se confirmando com o Tether e está aí. Talvez tenha sido uma crise manufaturada, fabricada, como, inclusive, levantou essa dúvida o Nick Carter durante essa discussão que a gente teve, foi ao vivo no YouTube, vou botar o link aqui no canal. Pode ter sido uma crise fabricada, sim, pela própria promotoria de Nova York, porque isso fez com que a Bitfinex parasse de funcionar de forma saudável, tivesse que recorrer, aí o segundo ponto ruim, a essa prática pouco transparente e que bota em xeque a própria sustentabilidade da Tether Limited. Mas, enfim, isso foi falado também. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, é que muita gente acha que algumas, até economistas da escola austríaca, dizem, ah, tem Exchange fazendo reserva fracionada com o Bitcoin, alguns players fazendo reserva fracionada com o Bitcoin. E o meu ponto é que, a não ser que seja um player realmente deliberadamente mal intencionado e que quer fraudar os seus clientes, fazer reserva fracionada com o Bitcoin é algo extremamente arriscado. E, para mim, o próprio tema de reserva fracionada está equivocado. Eu fiz uma palestra sobre isso, vou botar o link aqui também, foi na conferência de 2017, do Instituto Mises, Conferência de Escola Austríaca, e ela foi toda sobre a reserva fracionada. E por que está errado esse termo? Porque as exchanges hoje e os bancos, via de regra, não são armazéns de dinheiro no sentido, talvez, inicial da atividade bancária, lá atrás, talvez há mais de 2 mil anos. São intermediadores de crédito, crédito e débito. Crédito entre quem está emprestando para a instituição depositada, para um banco, e o banco está emprestando para outra pessoa. O banco é essa instituição que faz essa intermediação, intermedeia crédito. Então, quando alguém deposita dinheiro no banco, está emprestando para o banco e o banco empresta para outra pessoa. O problema da atividade bancária, vou resumir aqui bem rapidamente, é que os bancos tomam emprestado no curto prazo e emprestam no longo prazo. Ou, no inglês, borrow short, lend long. Isso faz com que eles entrem em uma situação de possível iliquidez. Como eles tomam emprestado por depósitos à vista, têm que pagar à vista, mas eles emprestam para financiar hipotecas, que vencem em 10, 20 ou 30 anos, o banco está inevitavelmente e inerentemente nessa posição de iliquidez. Isso se chama Maturity Transformation, ou o mais correto, Maturity Mismatching, transformação de prazos ou descasamento de prazos. Agora, quando a gente entra no mundo dos criptoativos, e aí a alegação de que uma exchange, que para mim funciona como bancos, que uma exchange pode fazer reserva fracionária e não ter todos os bitcoins lá, se a exchange realmente recebeu os bitcoins, emitiu essa promissória, a dívida que promete pagar à vista para o cliente, e ela empresta esse bitcoin para fora, ou então vende o bitcoin e coloca o seu ativo em títulos do tesouro, ou em dólares, ou qualquer outra denominação, mas em dólares, não em bitcoin, o que a exchange está fazendo é uma, não o Maturity Mismatching, mas sim o Currency Mismatching, que é descasamento de moeda, de denominação, que é muito mais arriscado. Se Maturity Mismatching, descasamento de prazos, é uma atividade arriscada, descasamento de moeda, é muito mais arriscada, porque se você tem um passivo, denominado em bitcoin, que é um ativo volátil, que pode crescer da noite para o dia, 5, 10, ou em poucos dias, até 20 ou 30%, e o seu ativo, que lastreia esse passivo, está denominado em dólares, você pode quebrar da noite para o dia, então é uma atividade muito mais arriscada. E para ilustrar, ou fazer o ponto final desse vídeo, isso foi exatamente o que aconteceu na Islândia, na crise de 2008. Os bancos da Islândia, o sistema bancário como um todo, estava tomando empréstimo, se endividando em outras moedas, ien, euro, dólar, libra, a taxas de juros muito baixas, emprestando no seu país, em crona, na moeda do país. E o que aconteceu? Durante a crise, em alguns poucos dias ou semanas, o câmbio do crona em relação ao dólar, se depreciou fortemente, subiu mais de 100%, e o sistema bancário como um todo, na Islândia, quebrou praticamente da noite para o dia. Porque estavam fazendo currency mismatching, então descasamentos de moeda, que é uma atividade muito mais arriscada, do que o tradicional descasamento de prazo. Enfim, esse aqui era o resumo desse vídeo sobre a situação atual da Bitfinex, com o Tether, o dólar Tether, e a possibilidade de reservas fracionárias com o Bitcoin, ou descasamento de moeda, que é a alegação que algumas pessoas fazem que as exchanges podem estar fazendo. E eu acho que é muito difícil, porque é uma atividade extremamente arriscada. E aí E aí E aí